Quando não há luar Ventos vêm sussurrar Medo e calafreu Sim, grão remanso do rio O sobrenatural Brota das águas E pulpiará A criatura encantada Traz a dor e o temor A quem profana Sua alergia Vem caçar e flechar Muito além da imaginação Homem-peixe gigantesco Que emerge Das profundezas Semeando agonia e desespero Flechando a alma das caboclas Guerras de tucunaré Guerras de tucunaré Mandíbulas de tambaqui Ferrão de arraia Os camas dorados De aroanã Seus olhos refletem nas águas Seu arco é espinha de prata A criatura flutua E avançar e avançar E avançar sobre o moreno Caboclos evocam Vem d'água E então a bela lança-feira Que adormece em paz Na Atlântida Amazônica Ipupiara Ipupiara A fera encantada Do fundo do rio Ipupiara Ipupiara A fera encantada Do fundo do rio Quebras de tupunaré, mandíbulas de tambaqui Ferrão de arraia, escamas douradas De aroanã, seus olhos refletem nas águas Seu arco é espilha de prata A criatura flutua e avança sobre o mureiro Cabolos evocam em d'água E então a bela, mansa fera Que adormece em paz Na Atlântida Amazônica Epupiara, Epupiara A fera encantada do fundo do rio Epupiara, Epupiara A fera encantada do fundo do rio Epupiara, Epupiara A fera encantada do fundo do rio Epupiara, Epupiara A fera encantada do fundo do fundo do rio